E aí galera do IntacTV, quanto tempo eu não faço um vídeo comentado, não é mesmo? Tô trazendo aqui hoje um videozinho de Overwatch, a partidinha completa aí, alguns de vocês pediram Vai ter de Rainbow Six também, tô jogando solo aqui, como vocês podem ver Voltando a jogar de Widowmaker aí, depois daquele nerf que teve há muito tempo atrás Tinha parado de jogar, vamos ver o que a gente arruma aqui Vai começar o show do milhão Vou aqui por cima E galera, se vocês querem ver um FPS diferente aí no canal, estou aberto a sugestões aí pra estar sempre gravando mais vídeos aí pra vocês Certo, já comecei morrendo aqui, ó Estou ouvindo passos, ouvindo passos, ó Nossa Eu tenho a mania de ficar abrindo e fechando a mira, velho Eu não sei se esse é o jeito recomendado, o melhor jeito de usar a Widow, mas É a mania que eu tenho desde antigamente Eu tenho mais facilidade em mirar assim, então É nóis Que meio que simulam um Bolt Action, né? Eu tô acostumado a jogar mais de Bolt Action Ai, vai fugir Socorro Essa mulher, velho Sai de mim Vingança, né, parça Bom, aqui dá pra ir pulando e pegar um pixel, tá ligado? Vou usar meu Sharingan aqui A gente vê todo mundo Ai Vamos subir Bum Balinha Quem vai, volta, né, amigos? Aí, ó Fala pra ela Tô ouvindo passo Sem nem quem mirar, filho Mó Putaria Ai Vamos ganhar, vamos ganhar Bum Tá sendo curado, senão era só uma balinha Ó, balinha Que isso Tá certo Só body shot, velho Melhorar isso aí, hein Na hora de dar uns heads Na hora de dar uns heads aí, hein, mano Nossa Fodeu Não consegui apertar shift Vem, dá cara Dá cara Gosto quando dá cara Ninguém quer dar a cara? Também quando dá a cara eu erro, né Então Não faz muita diferença Ó, eu errando tudo Tá tudo no psicológico Eu falei que eu ia errar Eu errei Mas se eu falar que eu vou acertar Eu erro também Mas também eu A porra do negócio tava na frente Ó A balinha Como é que vai Só avançando O widow Entre fraggers Aqui, ó Só o widow Entre fraggers Nossa, ela me Olha o que ela fez Esse cara me quer perto dele Eu tô bem ligado Filho Estou bem ligado Nas suas Peripécias Caralho Morre não? Morre não? Ih, ela vai me botar pra dormir Ih, não vai não Ó, o rackzinho Pra ver todo mundo Mais uma Nossa Balinha Que isso? Bom que eu tô acertando todo mundo, né Mas matar é outra história 50% de precisão Tá gostoso ainda Vamos subir aqui Pra ter um ângulo melhor Ele vai se curando É esse que é o grande A grande parada Desse boneco Pelo que eu entendi É isso Recuaca Eu não tô afim de morrer não Aí, ó Ainda leva um Te leva comigo Ah Ó, a perninha, a perninha Ai Vou flanquear os caras aqui, ó Não vou nem esperar, bro Ai Que isso? Ah, não É um inocente É um inocente Uou Medalha de prata não A gente busca o ouro aqui Filho Atirar em tudo que a gente vê pela frente Aí pra Pra dar Vai escapar ou não vai? Não, não vai Vamos buscar esse ouro aí Vamos Vum Ó o Red, ó o Red Será que ela tá com Um especial ativo? Eu acho que tá Porque Fiz uma sujeira ali Abrir pixel pra um de cada vez, ó Qual que é a regra do FPS, rapaziada Que eu já falei Um de cada vez Apareceu um cara atrás Recua Abre só pra ele Matou Abriu pro outro E assim a gente vai levando Verdade de prata, sacanagem Mas tá valendo Ó E assim vamos levando 15 barra 4 de golpes finais ali Tá bom Tá bom Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado do gameplay Vamos ver a jogada da partida aí Da Tracer Eu acho que ela tava no time inimigo Se não me engano Ou não Não era do nosso time mesmo Então dê aquele like aí Se você gostou Aquele favorito Que ajuda pra caramba E é nóis A gente se vê aí no próximo gameplay Falou Valeu Fui Tchau Tchau Tchau